Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sabe quando é que nós nos desestabilizamos? Quando o nosso barco começa a balançar. Quando nós sentimos que aquela estrutura que está debaixo dos nossos pés começa a estremecer. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Quando ele estava dentro daquele barco e de repente a tempestade se levantou. Eu imagino que o barco começou a perder a estabilidade e eles começaram a sentir as coisas estremecerem. E naquele momento o desespero veio no coração. Quantas vezes na minha e na tua história não é diferente? De repente quando a gente percebe que o nosso barco está perdendo a estabilidade. Quando nós percebemos que as coisas estão estremecendo. De repente nós queremos nos desesperar diante daquela situação. Mas é exatamente aí que nós temos que ter noção de uma coisa. A tempestade pode até abalar o nosso barco. Pode até estremecer a embarcação. Sabe o que ela não pode fazer? É abalar a nossa fé. É estremecer a nossa fé. Essa tem que estar firme e forte no Senhor Jesus. Foi exatamente por isso, naquele momento, que havia um tremor. Que havia uma instabilidade. Foi exatamente naquele momento que os discípulos começaram a buscar a Jesus. E começou a dizer, Senhor, acorda. Senhor, vem aqui nos ajudar. Senhor, socorre-nos. Senhor, tu não se importa com nós neste momento. Sabe por quê? Porque eles entenderam que na hora que há uma instabilidade. Na hora que as coisas estremecem, não existe outra coisa senão buscar o Senhor Jesus. Olha só o que Deus manda te dizer. Não permita que este problema que está fazendo com que o chão que está debaixo dos teus pés estremeçam, venha fazer estremecer também a tua fé. Não permita que aquilo que está abalando o lugar onde você está, aquilo que está abalando o teu casamento, aquilo que está abalando a tua vida, Não permita que isto também venha a abalar a tua fé. Porque é exatamente em meio a esse tremor, é exatamente diante dessa instabilidade que o Senhor Jesus vai chegar e vai te mostrar que, se a tua fé estiver intacta, se a tua fé ainda estiver viva, se a tua fé ainda estiver de pé, a tempestade passa e o teu barco não afunda. A tempestade passa e a tua casa não cai. A tempestade passa e o teu ministério não é abalado. A tempestade passa e você sai daí cantando o hino da vitória. Então entenda uma coisa nesse momento da parte do Senhor. Aquilo que estremece os teus pés, aquilo que estremece a tua vida, aquilo que estremece o teu casamento, aquilo que estremece a tua história não pode de forma alguma conseguir estremecer a tua fé. Essa tem que estar viva, tem que estar forte, essa tem que estar intacta, para que você possa buscar a Jesus diante das tempestades, para que você possa fazer como os discípulos, clamar ao Senhor diante das grandes ondas, diante dos fortes ventos e o Senhor te ouvirá. E logo tudo se fará bonança, e logo tudo tornará a ser como era antes. Então aquieta o teu coração, que estremeça os teus pés, que estremeça o teu corpo, que estremeça a tua casa, mas que a tua fé permaneça firme e inabalável na pessoa do Senhor Jesus. Continua buscando. Essa tempestade vai virar bonança para a glória de Deus. Aquieta o teu coração. Essa tempestade não vai te abalar. Não vai abalar a tua fé, pois através dela você e a tua casa ainda viverá milagres. Amém, queridos? Guarda esta palavra no teu coração. Compartilha com alguém que você senti da parte de Deus. Talvez pessoas neste momento estão se sentindo estremecidas, abaladas, mas a partir da hora que ela entender que, ainda que os pés estejam estremecidos, ainda que a vida esteja abalada, se a fé estiver em tarta, milagres acontecerão. Amém? Que Deus abençoe. Beijo grande no coração.